Pessoal, muito boa tarde. Começo falando aqui para a gente. Cestou, hein, gente? Cestou compartilhando ciência, hein? Vamos cestar bem hoje, hein? Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso da minha segunda graduação, que é a formação pedagógica em letras. Eu sou jornalista de formação e também agora eu estudo uma especialização em literatura brasileira, que é Clássicos em Quadrinhos, a adaptação do livro Senhora como recurso didático para o ensino do romantismo. Esse trabalho é feito por mim, orientado pela professora Albertina López. O objetivo do trabalho, gente, é para entender um pouco sobre a efetividade do uso de adaptações de obras literárias para HQs como recurso didático em sala de aula para o ensino do romantismo. Então vamos por pontos, né? Nós temos adaptações de obras literárias para diversas linguagens. Eu acabei optando pela HQ por um interesse pessoal recente dos últimos anos, realmente, esse meu interesse em conhecer algumas obras que eu tinha dificuldade na leitura, conhecer essas obras no formato de HQ para que talvez eu vá e tenha coragem de ler essa obra no original ou vá ler essa obra no original com um pouco mais de bagagem sobre o que acontece, né? E o ensino do romantismo, que hoje eu atuo como professor da rede estadual de ensino, e eu vejo a dificuldade que a gente tem em aplicar em sala de aula, em dialogar esses textos com os alunos. São textos do século XIX, se a gente for pensar no romantismo no Brasil. O romantismo começou em 1836 aqui no Brasil. Então a gente está lá no século XIX e a moçada hoje em dia a galera não entende, não sabe. É complicado. E eu também gosto muito do romantismo. Eu vou, toda vez que eu vou dar aula de romantismo, eu vou com os olhos brilhando, porque eu adoro. Então são esses os dois pontos que norteiam esse meu objetivo. Então o meu objeto de estudo é essa HQ linda, 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 com essa arte do Chico, com o roteiro do Luiz Antônia Aguiar, que já ganhou alguns prêmios nessa parte de roteiro de HQs, né? Então é o livro Senhora, do José de Alencar. Esse HQ foi lançado pela editora Ática no ano passado, em junho do ano passado. E quando a gente fala de romantismo no Brasil, a gente fala de José de Alencar, né? A José de Alencar é o expoente do romantismo no Brasil. E para quem não se lembra a história de Senhora, nós temos a Aurélia Camargo, que é essa moça que está de costas para a gente na capa, que está aqui nos outros quadrinhos também. A Aurélia Camargo, uma dama da sociedade, riquíssima, que ela dá um dote altíssimo para o Fernando Seixas casar com ela. E na noite de núpcias, a gente descobre que eles já eram amantes, eles já se conheciam e que ele havia trocado ela pela grana da Adelaide do Amaral, minha gente. Já virou novela, já virou filme, essa história. E é um livro que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então, a minha metodologia, gente, ela segue a abordagem, então, qualitativa, a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre a temática. Então, pensem um pouco, né, tangência e pontos como mídia e educação, o romantismo no Brasil, José de Alencar, o uso de HQs em sala de aula, entre outros pontos. Então, me basando um pouco na citação aqui do Oliveira Machado, do Formiga e do Inácio, eles afirmam que a realidade brasileira indica uma série de dificuldades no que tange ao ensino de literatura. E, realmente, eu, em sala de aula, atualmente, consigo perceber isso, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos um currículo que, infelizmente, baseia a literatura de forma muito superficial para esses alunos. E, quando vem a literatura, ela vem de uma forma boba, muitas vezes, né? Que vem numa coisa puramente gramatical, que não contextualiza a obra, que não mostra o tempo, que não mostra essa obra de uma forma interessante. E, para nós, enquanto professores, nós temos que ter esse olhar de tentar trazer novas linguagens para a sala de aula para tentar trazer esses alunos para essas obras, né? Eu brinco que, toda vez que alguém fala que literatura brasileira é horrível, é ruim, um panda morre, porque a literatura é o nosso país, é a nossa cultura, né? Então, a gente não pode falar que é ruim e obrigar também a um outro erro, então, a gente precisa se guiar por caminhos. E o HQ, ele tende a brincar com o quê? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. E, para as obras românticas, isso é muito legal, porque as obras românticas são muito descritivas. Então, um vestido que é todo descrito, ele vira desenho. E essa gordurinha, entre aspas, do texto sai e o foco na história fica mais interessante. Então, a gente consegue cativar esse público aí do ensino médio, possivelmente, né? Da obra Senhora, quando trabalhada. A gente consegue cativar esse público e mostrar para eles, para que eles tenham um possível interesse na obra sobre. E, para o Xavier e para o Soares, 2010, é importante instrumentalizar essa diversidade de linguagens na sala de aula, proporcionando um desenvolvimento crítico desse aluno, né? Então, obviamente, tem que haver uma mediação nessa exposição. Então, mas é importante que o professor pense, né? Que a escola e o governo e etc., haja esse subsídio de poder instrumentalizar. Porque instrumentalizar sem poder instrumentalizar, sem ter os instrumentos, fica um pouco complicado. Então, partindo para as minhas considerações finais, gente, qualquer gênero de adaptação é uma adaptação, né? Não substitui a obra original. Segue sendo uma adaptação com cortes, com apontamentos, né? Na obra original, é obra original. Mas essa possibilidade, é importante a gente pensar um pouco nessa multiplicidade de linguagens na sala de aula. O HQ é um caminho, mas a gente pode seguir outros caminhos. O colega da sala anterior estava falando sobre o Globoplay. E no Globoplay a gente está com vários livros, vários filmes brasileiros, Inocência, Macunaíma, que são adaptações de clássicos da literatura lá no Globoplay. Então, é pensar essa multiplicidade de linguagens na sala de aula. E o HQ acaba sendo, no fim das contas, um pontapé inicial, né? Ele acaba sendo um trampolim. Então, assim como eu, esse jovem pode começar no HQ e ir para a obra original. Mas se ele não for para a obra original, se ele só ficar no mundo do HQ, ele só ler a adaptação do livro em HQ, também não tem problema, porque ele fez a leitura da obra. Esses HQs, muitos deles, esses da Editora Ática, o texto, muitas características do texto literário se permanecem. Então, ele vai ter contato com esse texto, ele vai ter contato com a linguagem, com o contexto, vai conhecer a história, vai ampliar a sua bagagem cultural. Então, é muito bom. Então, gente, é isso. Minhas referências vocês não estão vendo, mas estão aqui. Agradeço muito. Agradeço muito a atenção de todos vocês, gente. Legal, Dinan. Muito obrigado, viu? Parabéns aí pela pesquisa, pela apresentação também, muito bem ilustrada. Muito bom. Obrigado aí pela participação. A Gigi agradece demais. Agora a gente segue com uma pequena alteração. Quem deve se apresentar agora, por motivo de ausência de um grupo anterior, a gente está checando se elas vêm. Então, agora ficamos com o Andrei, traduzindo The Raven para um jogo eletrônico, criando um gameplay poético. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Vocês podem estar estranhando eu estar chamando a pesquisa de tradução, porque eu sou do campo, eu sou da linguística, minha pesquisa está voltada para a tradução, e essa ideia seria justamente fazer a poesia circular em meios onde ela geralmente não circula, ou não circularia. Então, a ideia desse estudo de tradução e jogo poético é uma coisa a se pensar hoje em dia nesse contexto de multiplataforma, etc. e tal. Etc. e tal fica bom numa apresentação. Então, eu vou começar falando essa noção de tradução intersemiótica, que é um termo cunhado por Jacobson, na qual a tradução seria a interpretação dos signos verbais para o meio de sistemas de signos não verbais. Tem gente que vai chamar de adaptação, são vários caminhos que a gente pode seguir, mas eu estou seguindo esse caminho da tradução intersemiótica. Essa ideia de tradução é uma ideia um pouco mais abrangente do que a gente está acostumado a pensar, porque quando a gente fala de tradução, a gente pensa, traduzir do inglês para o português, do português para o espanhol, só que a tradução, seguindo a linha de Jacobson, também pode ser dentro do mesmo idioma. Eu vou explicar para você com outras palavras. Ou pode ser a transformação da matéria da mensagem. Se a mensagem foi transmitida no meio verbal e ela está sendo retransmitida no meio audiovisual, ela foi traduzida. Então, esse seria o ponto de partida para essa noção de tradução intersemiótica. Alguns teóricos da semiótica vão entender que a nossa cultura atualmente está rodando justamente nesse momento de tradução intersemiótica. esse fenômeno multiplataforma seria um exemplo disso. Essa repetição de uma mensagem que pode estar aparecendo em vários meios diferentes, em várias formas diferentes, em várias mídias diferentes. Então, partindo desse ponto de vista, mais geral da tradução, a ideia é trazer, pesquisar essa possibilidade ou não da poesia ser transformada em jogo. Já existem algumas tentativas de criar um jogo relacionado com poesia, mas a gente esbarra num problema que é o seguinte, a poesia é linguagem verbal. O jogo pode ser só linguagem verbal, mas o jogo eletrônico tem a capacidade, ele tem a possibilidade de ser pensado multimodal. É imagem, é som, o verbal também pode estar participando dentro dessa construção, movimentos também. Então, o jogo, ele traz um problema, um problema difícil de se pensar, porque como que a gente vai achar uma forma de resolver problemas de tradução? Com a linguagem verbal, a gente pode caminhar com a metalinguagem. O autor está repetindo o verbo, o autor está repetindo os sons, o autor está... A gente consegue um trabalho com a metalinguagem que quando a gente muda de forma, essa metalinguagem desaparece. Por outro lado, no caso do Corvo, o Raven, de Edgar Allan Poe, a própria poesia, ela dá umas dicas para a gente, e a gente tem que aproveitar um pouco do estilo do autor também. Se a gente não tem essa... essa linguagem verbal para se apoiar, a gente tem que se apoiar em outros elementos para conseguir fazer a tradução. Então, se a gente pensar que o texto verbal também é interativo, a gente consegue criar um certo paralelo. Jogos são interativos por natureza, mas o texto verbal também é. Eu estou me apoiando muito em Bakhtin para afirmar essa... para dizer essa afirmação. Quando a gente está lendo um texto verbal, a gente está, de certa forma, já tentando adivinhar quais são os próximos movimentos do autor. Então, de certa forma, a gente está respondendo ao texto e a gente está tentando adivinhar, a gente está interagindo com o texto verbal também. Acontece que a forma de interação é diferente. Já que o texto é um espaço no qual há interação, a gente pode enxergar o jogo da mesma forma. E a gente tem que subverter a criação do jogo. Os teóricos, Mitchell e outros, eles usam da estrutura do jogo de forma a você tentar, de certa forma, sacanear o jogador, digamos assim, ou quebrar as expectativas do jogador. Quando você cria um jogo, o jogo vai estar dentro de um certo gênero, né? Um jogo de ação, FPS, estratégia em tempo real, etc. A gente já tem um... A gente já tem um certo caminho a trilhar, que o jogador já está acostumado. Ah, no FPS, você vai mirar com o mouse e você vai navegar no jogo com o WASD. E se você inverter os teclados, as teclas, e se você tiver que mirar com o teclado e outros movimentos com o mouse, isso é uma forma de você começar a subverter o jogo. Você quebra com certas características do que o jogador está acostumado e isso faz ele pensar sobre o que está acontecendo. Num caso de poesia, você pode muito bem... Como o Paul era um grande manipulador, você pode manipular o jogador fazendo com que o que ele tem acesso no jogo seja mentira. Lembrem-se, o estilo do Paul é um estilo de você duvidar sobre o que você está lendo. Será que o que o narrador está falando para mim é verdade ou não? Será que o narrador está tendo alguma espécie de delírio ou o que ele vê realmente acontece? E com isso, a gente já tem um certo paralelo que a gente pode incorporar no jogo de forma a quebrar a expectativa do jogador e assim você conseguir pensar numa forma poética de jogo que vai além do texto verbal. Então, justamente, o conflito que existe entre a poesia e o jogo são sugestões que eu trago para tentar resolver esse conflito. Não que ele vai ser resolvido, mas explorando possibilidades e esperando que esse tema seja mais discutido, porque é um meio novo ainda de pesquisa. Muito obrigado. Legal, Andrei. Desafio essa transposição mesmo, né? Muito legal. Parabéns pela sua apresentação e acho que muitas possibilidades aí, além de limitações, né? Mas acho que muito legal pensar no que pode surgir de novo a partir dessa transposição. Parabéns. Agora a gente vai para mais uma apresentação. É a primeira do Norlan Silva. Norlan tem duas apresentações nessa sala. Então, a gente começa agora, Norlan. Dez minutos para cada uma. Eu posso até, se você quiser, fazer uma pausa para que você continue na segunda. Então, a sua primeira apresentação. Incubacine Alfabetização Audiovisual. Projeto de incubação e formação de cineclubes escolares no ambiente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Legal. Boa apresentação, Norlan. Maravilha. Obrigado. Bem, gente, meu nome é Norlan Silva. Eu sou professor da Secretaria de Educação. Sou mestre em inovação em comunicação e economia criativa pela Universidade Católica de Brasília. E nesse mestrado, que completei agora defendendo em agosto, apresentei o projeto Incubacine, um projeto de alfabetização audiovisual. O projeto Incubacine se torna parte da minha existência como profissional da Secretaria de Educação porque eu sempre enfoquei a educação e o uso do audiovisual dentro de sala de aula. No entanto, para estender a prática de formação de público que um professor poderia oferecer dentro de sala de aula aplicando o audiovisual nas suas práticas, eu pensei bastante em ampliar esse trabalho dentro de cineclubes escolares criados nas escolas, pensando também numa formação no meio de redes, uma formação digital, uma formação onde o uso das novas tecnologias digitais poderiam ser utilizadas para esse fim, essa capacidade de formação de cineclubes dentro das escolas públicas. O projeto de mestrado foi sob a orientação do professor Alexandre Killing, juntamente tendo na banca examinadora o professor Ciro Marcondes, que apresentaram do projeto Transmídia. É um grupo de estudo da Universidade Católica de Brasília e nele também a presença do professor Isaldo Pimentel, professor da Secretaria da Educação, que já pratica o audiovisual há um bom tempo. O que podemos dizer do projeto é que o projeto visa a incubação de cineclubes escolares com o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação. E isso dentro de um meio de plataformização, utilizando as ferramentas do pacote do G Suite, que agora é chamado Google Workplace, Workspace, melhor dizendo. E esse conjunto de ferramentas dentro dessa plataforma, que foi feito exatamente para essa finalidade, através do Google Classroom, também chamado Google Sala de Aula, usando todas essas ferramentas que são também já usadas no dia a dia das pessoas, como e-mail, como meeting, hoje com a pandemia, foi pensado exatamente um projeto que desse conta também da situação de isolamento e distanciamento social em função do Covid. Então, ao mesmo tempo que se pensava a formação de jovens e estudantes das escolas públicas dentro da área do cinema, dentro da área do cineclubismo, foi também um projeto de implementação de uma prática pedagógica, no sentido de usar as plataformas que já estão sendo usadas dentro da própria Secretaria da Educação, com essa finalidade de também resolver o problema do afastamento e distanciamento, que esses jovens já estavam passando por um ano de pandemia. O mestrado foi feito também nessas condições, de certa forma mostrou o quanto a gente está já dentro de uma nova lógica, uma nova lógica que, se a gente for parar para pensarmos nesse contexto, a gente pode até ampliar a questão para uma discussão sobre o plano da hegemonia, do audiovisual dentro do ambiente escolar. Como é que esses jovens absorvem esses conteúdos? Se a gente for pensar numa questão de cineclubismo, de formação de público, do cinema brasileiro, a gente vai entender que tem uma série de legislações que devem ser dependidas e devem ser aplicadas dentro de uma política pública dessa natureza. Então, dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em certa forma, temos duas portarias de distritórios. Uma que atende à questão do professor que começou a fazer um projeto dessa natureza, se dedicando exclusivamente a um projeto dessas condições, onde ele estaria afastado da prática, muitas vezes pedagógica, de uma disciplina que ele oferece, para se dedicar a esse projeto de cineclubismo dentro do ambiente de rede, usando as ferramentas da plataforma Google. Além disso, tem a portaria 307, que essa trata especificamente de uma política de educação audiovisual, pelo que eu conheço, a única dessa natureza no Brasil, onde uma série de questões para serem atendidas dentro de maneira transversal e colaborativa nas instâncias da Secretaria de Educação para falar do audiovisual. Não é à toa que já vem tendo, ao longo de seis anos consecutivos, um festival de curtas-metragens das escolas públicas, feito pelos alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Mas, além dessas duas portarias de distritórios, temos também uma lei federal, que foi feita no governo Dilma, que é a Lei nº 13.006, essa lei que trata exatamente da exibição de filmes nacionais no ambiente escolar numa quantidade de duas horas mensais, duas horas por mês, e, dessa forma, uma lei que muitas vezes não é aplicada na sua íntegra, porque as escolas não se atentam a isso e a população não se interessa com a questão. E aí, uma política pública nesse sentido, aplicando um projeto dessa natureza de incubação de cineclubes, vai ter que ter essa priorização. Bem, uma vez atendendo a portaria, o projeto visa exatamente fazer com que, na retomada do ensino à distância, dentro dessa questão da pandemia, possa-se também fruir e questionar sobre a forma como eles estão fruindo, e aí esses jovens também teriam uma formação cineclubista, fazendo com que sessões sejam feitas num ambiente de redes, onde eles usariam as redes sociais que ele já pratica para poder divulgar o seu projeto de incubação de cineclubes dentro da escola. Em se tratando disso, agora, esse projeto, ele se aproxima, teoricamente, de alguns conceitos-chave que é muito importante a gente frisar. Temos aí a ideia de sociedade de redes de Manuel Castel, conhecida na obra A Era da Informação. Temos também a ideia da cibercultura, bem vista na obra de Pierre Lévy. Temos também a questão da hegemonia audiovisual, dos modos de ver, conhecido na obra tanto de Martim Barbeiro, em Exercícios do V, quanto dos Meios às Mediações. Mas também temos de Henry Jenks quando pensamos nessa questão da convergência de várias plataformas para usar o projeto. O que a gente pensa exatamente é um projeto que vai abordar uma hipótese. Essa hipótese principal é que os jovens estão buscando novas formas de interação na fruição de conteúdos audiovisuais nacionais e até internacionais. Mas como é que isso agora acontece? Talvez o que a gente possa traduzir isso de uma maneira bem conceitual é que há um processo de digitalização, virtualização e interatividade e acrescentando a isso de convergência de tudo isso através dessas novas tecnologias da informação. O projeto que acabou sendo aprovado para ser aplicado, já está sendo aplicado em parceria com a Universidade de Brasília. O Departamento de História e Sociologia, por meio da professora Bibiana Suius, ela e também outros professores, ela faz a ponte com a Universidade num projeto de formação PIBIDiano, como é chamado, PIBID. Essa formação é na área da licenciatura. Então, futuros professores das escolas públicas, oriundos das universidades públicas que fazem o curso de licenciatura, estão utilizando o CineClube hoje em dois colégios. Um desses colégios é o Sede 2 do Cruzeiro e o próximo já vai ser o Centro Educacional 1 de Ensino Médio, desculpe, do Guará. Isso aqui faz parte de uma programação de aplicação de uma série de formações. O que podemos já acrescentar um pouco para mostrar para vocês aqui é um pouco do projeto. Quero mostrar para vocês aqui apresentando ele na prática. Bem, dentro da plataforma Google, sala de aula, temos aí esse painel de apresentação. Nesse caso aqui, eu fiz exclusivamente para mostrar para vocês, mas poderia ter outros cursos dentro dessa plataforma. Clicando em Cubacinho de Alfabetização, a gente vai entrar nesse grande painel de apresentação do projeto. Nele, você tem um mural de discussões, discussões que são feitas onlinemente, de maneira online, melhor dizendo, e as atividades que já são programadas para fazer dentro de uma agenda, utilizando uma pasta do Google Drive, muitas vezes, preenchendo um formulário, fazendo uma reunião de Meet agendada, onde os estudantes estariam participando. Nesse caso aqui, temos as aulas em Cubacinho, que são 16, e no final deles, em cada sala de aula, em cada, tem uma programação de atividades, como se fosse um estudo dirigido, onde esse estudante secundarista, como era chamado, ele vai ter uma formação tanto do que é a linguagem audiovisual para ele poder ter uma alfabetização, literacy, mídia, e isso faz com que ele precisa ter também uma autoformação. É aí que você encontra uma solução para poder fazer com que cada um siga o seu ritmo e desenvolva a sua própria expertise e aprenda sobre os conteúdos, sobre a curadoria, sobre a linguagem audiovisual. A base do projeto está em cima do programa No Estranho Planeta dos Seres Audiovisual. Nesse projeto do diretor Karl Hamburger, Temos um... Opa, desculpe. Temos... Norlã, perdão, só vou te dar um toque sobre o tempo, você tem mais um projeto ainda. Vamos encerrar. Aqui a gente, como vocês estão vendo, tem uma série de atividades, desde utilizar a plataforma Wikipédia, desde utilizar o YouTube no Cine Clubismo, desde uma enquete numa plataforma do Google Docs, onde a interatividade é a questão principal, é a razão de utilizar uma plataforma como essa. O projeto em Cubacim, de certa forma, é uma tentativa de trazer uma nova forma de tratar o cinema brasileiro à luz da educação brasileira e na formação de jovens oriundos de escolas públicas. O que está sendo feito já há um bom tempo é uma série de práticas que estão sendo desdobradas nessa pesquisa e nessa produção dessa plataforma interativa que é o projeto em Cubacim. Quem quiser mais informações, que queiram saber mais sobre o projeto e como ele está sendo aplicado e como ele foi desenvolvido, aqui a gente está só apontando uma boa direção. O uso da plataformização na educação é que é a grande mola propulsora dessa questão. E aí, a partir disso, você fazer o uso de novas plataformas para poder juntar uma formação continuada, aberta, colaborativa, onde todos participam na rede. Era assim. Obrigado. legal, muito bom, parabéns. Parabéns pelo projeto, pela apresentação e, nesse caso, também pela perspectiva educacional para os jovens, depois a gente com certeza pode falar mais e curioso também para saber como é que os jovens encaram, a gente que usa essa plataforma, gostaria muito de ter usado alguns anos no ensino médio, hoje seria mais fácil. Parabéns aí. A gente segue agora para o seu próximo trabalho, que é Tamoios, A História dos Brasileiros, Criação e Desenvolvimento de um projeto Transmídia para Multiplataformas. Eu vi que você já vou continuar distribuindo, já mostrando a imagem. Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Gente, o projeto Tamoios é um projeto de animação desenvolvido dentro do mestrado de inovação em comunicação e economia criativa da Universidade Católica na disciplina do professor Alexandre Killing, mas que foi bem aplicado na Universidade Federal de São Carlos dentro do projeto Transmídia. Uma vez que tive o contato com o professor João Bassarolo num evento online feito pelo professor Alexandre Killing, eu pude ver o quanto o projeto Tamoios que estava sendo desenvolvido, que é uma série de animação de oito episódios voltado para o universo também dos games, para o uso da plataforma Unreal para ser aplicado dentro dos jogos de Playstation, Sony Playstation 5, o projeto Tamoios é um projeto transmidiático já na sua origem. Foi pensado na disciplina narrativa, audiovisuais e sistemas de circulação da Universidade Católica de Brasília dentro do mestrado e foi também aplicado dentro da seleção do programa de pós-graduação em Transmídia da Universidade Federal de São Carlos, do qual eu faço parte como aluno da especialização. O projeto Tamoios foi pensado exatamente para tratar da formação do povo brasileiro nas suas origens, no sentido de pensar essa formação de uma maneira educativa, ao mesmo tempo fruistiva no sentido da animação, mas também interativa no sentido de participação desse tipo de game-jogo, desse jogo digital, desse jogo animação. O projeto Tamoios foi pensado para convergir exatamente numa proposta de projeto em desenvolvimento aberto num processo de pivotagem, como a gente fala, pensando em etapas da sua transmidialidade. Pensando como um projeto transmídia, o projeto Tamoios visa exatamente se adequar às condições da sua viabilidade. A primeira delas é oferecer pequenos vamos dizer pílulas para ver exatamente o potencial da história que trata exatamente da luta dos índios, na chegada dos invasores estrangeiros e como isso foi feito de uma maneira a certo ponto, pelo ponto de vista da Igreja Católica, no caso do padre José de Anchieta, que ele registra todo esse acontecimento histórico, olhando exatamente a grande perícia, a grande capacidade, tanto militar quanto diplomática, dos povos originais aqui do Brasil. Essa história, que é uma história centenária dos Tamoios, já foi representada em várias formas, através de poesia, na obra de Guimarães Magalhães, em 1865, também já foi feita obras cinematográficas nessa questão, paralela, como era gostoso o meu francês, do Nelson Pereira dos Santos. Essa, por ser uma obra, de certa forma, que trata da questão nacional e, de certa forma, tratando de um líder popular indígena que lutou bravamente, ele se enfoca na questão tanto da educação quanto da cultura, quando se trata exatamente de um conteúdo audiovisual dessa natureza. O projeto de animação, ele também é um projeto de gamificação. A animação, que vai ser como uma espécie de... Como é o nome da série ou do game? Among the Us? Não, desculpe. Me ajuda aí, Dário, por favor, que você sabe também. The Last of Us? The Last of Us. Obrigado, obrigado. Onde a narrativa é que conduz à jogabilidade? E essa narrativa é exatamente... São os oito episódios da série que tratam exatamente dessa relação de enfrentamento, de organização, uma espécie de Game of Thrones dessa época de 1500 no Brasil e temos uma série de questões que são paralelas a isso. Desde um casamento intercultural, Potir é a personagem filha de Aimberê, líder da luta. Temos aqui o personagem Ernesto, ele é o francês, Guaracier Bara, que dele vai vir uma linhagem dos primeiros brasileiros mestiços. Temos o padre José de Anchieta, que é conhecido, ele é uma pessoa já bem tratada na história do Brasil, mas ele é a testemunha chave desse processo todo, dando voz e dando visibilidade à figura de Aimberê, o guerreiro que lutou e organizou um exército para enfrentar a invasão portuguesa. Temos Potira, sua filha, que foi bravamente, lutou ao seu lado e ela também é pensada como uma líder estratégica. Temos Ernesto, esses personagens já foram um concept art desenvolvido. Temos o padre, José Anchieta, e essa produção só se foi possível através da parceria de um grande colega, Marco Alemar, ele é designer, diretor de outras animações, de séries feitas exatamente para animar. Juntamente com Marco Alemar temos outros parceiros que estão desenvolvendo o projeto e gostaria de deixar o contato caso queiram saber mais. Estou aberto para perguntas. O projeto em si já está numa etapa. Gostaria de fazer só uma pequena apresentação de um começo de clipe. Voltar. Porque a gente pode fazer o seguinte, se você quiser, eu posso começar as nossas conversas, as perguntas, enquanto isso você vai olhando, continua sem áudio. Claro que a gente já consegue ter uma ideia assim, mas seria bom se tivesse com áudio. Então, se você quiser, inclusive, depois encaminhar para a gente, eu consigo rodar daqui a pouquinho. e aí a gente pode seguir a conversa ou se você quiser exibir sem áudio, o que você prefere? Você quer um tempinho para conseguir checar? Beleza, gente. Desculpa aí se ficou um pouco o áudio, mas eu posso passar depois para o Guilherme e aí todo mundo já recebe. Perfeito. Norla, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo projeto. Queria te agradecer muito por ter topado e submetido o seu trabalho à GIG. Agora, parabéns aí também aos demais participantes. Eu queria fazer uma pergunta, lembrando aí que todo mundo pode mandar as perguntas pelo chat, agora a gente vai ter uns 15 minutinhos para poder conversar porque a gente não tem mais nenhuma apresentação. A minha pergunta inicial é para o Andrei e para o Ednan sobre o trabalho de vocês que de maneira estratégica foi colocada no mesmo painel. O trabalho do Ednan é a transposição de um romance para uma história em quadrinho e a sua, Andrei, um poema de Edgar Allan Poe, uma poesia para um jogo eletrônico. A gente, quando fala de mudanças de plataforma, sempre pensa nas perdas. O que perde? Um livro perde ao virar filme, uma poesia vai perder ao virar um jogo. Eu queria perguntar para vocês e ao contrário, quais são os ganhos específicos que vocês sentem? O Andrei até falou um pouco sobre isso ao falar da obra do Edgar Allan Poe, mas também queria saber do Ednan, qual é o ganho? O que você acha que para as crianças essa mudança de plataforma de um romance para uma história em quadrinho, quais são os ganhos? O que isso pode proporcionar? Quais são os novos elementos que vocês conseguem colocar esteticamente para aumentar a compreensão? Então, a mesma pergunta para o Andrei e para o Ednan. Depois a gente volta com o Norlan. Muito obrigado. Então, eu acho que os ganhos, eles são muitos. o ganho é você conseguir aproximar aquele texto daquele jovem. Esse é um dos grandes pontos que eu tenho discutido com os meus alunos, da dificuldade deles em compreender os excertos, em compreender. Esses dias a gente estava discutindo um texto da Madame Bovary que eu literalmente traduzi e falei, gente, a pergunta era simples, o que está querendo dizer o texto? Eu falei, gente, ela estava esperando cartas do Crush e o Crush não respondia a ela. Quando eu falei dessa forma, que eu consegui me conectar com eles, eles conseguiram fazer um diálogo com a obra, eles conseguiram entender o que é certo. Então, quando a gente, com o HQ, eu vejo quando eu exponho os HQs, quando eu jogo na televisão, quando a gente passa, que eles conseguem ver a roupa, eles conseguem compreender um pouco mais a época, essa parte visual ajuda muito e como eu contei, os livros românticos, eles são muito cheios de detalhes, o vestido é todo detalhado. Então, quando você transforma isso em imagem, foca mais na história, a coisa como um todo fica mais facilitada. A gente tira essas gordurinhas, como eu apontei na apresentação, e foca na história, no enredo, nos conflitos, nos personagens, no que eles trazem ali dentro do todo. Perfeito. E no caso do jogo, até o James Paul G., ele escreve o que que os jogos eletrônicos têm, é um nome grande de livro, não vou lembrar direito, mas o que que os jogos eletrônicos têm para nos ensinar a respeito de literacy, letramento. o jogo, ele é um espaço no qual o jogador pode criar hipóteses, testar hipóteses, então, serve como uma ferramenta também de deixar o usuário testar, né? Ele vai citar várias outras coisas boas que o jogo traz para o letramento, não vou conseguir lembrar todos agora, porque faz tempo que eu li o livro, mas você está possibilitando a pessoa a ter um contato com diferentes materialidades e isso é enriquecedor, porque você está dando a pessoa uma chance de construir outros caminhos para chegar a uma conclusão. Legal, perfeito. Norlã, agora voltando para você, achei bem interessante o seu projeto da incubadora do CineClube, a gente tem discutido muito aqui na UFSCar, tenho certeza que em outros grupos de pesquisa também, a questão do letramento transmídia, né? Eu queria saber na prática como é que isso tem funcionado, ao criar um projeto como esse para crianças de um CineClube, vocês têm um trabalho anterior de um letramento para que elas saibam mexer ali nesse sistema, no Google, nessa plataforma ou você sente que elas já estão de alguma maneira letradas para só entrar ali e mexer de fato no conteúdo? Existe um trabalho, uma preocupação anterior de um certo, como o André falou, um letramento para que elas saibam entender e mexer nessa plataforma? Ô Guilherme, tudo bom? Ótima pergunta. O que eu posso dizer é que são as formas de acesso à tecnologia vai ser relativa a cada trajetória de vida de cada aluno e é claro que algumas trajetórias se assemelham. Hoje, a geração que está muito mais ligada aos smartphones já tem uma conectividade muito maior do que a geração um pouco mais velha. E isso você percebe mesmo de uma maneira onde, por força da necessidade em razão da pandemia, os alunos tiveram que usar a plataforma do Google Education, uma vez que o governo do Distrito Federal juntamente com a Google fecharam a parceria. Isso foi feito de uma maneira a toque de caixa, não teve como evitar, foi uma situação emergencial, como todo mundo viu. No entanto, já havia uma formação anterior que era já pensada dentro de uma política pública de longo prazo, de que alunos e professores iriam gradativamente tomando conhecimento da ferramenta e usando ela conforme as formações continuadas dos professores ou a a própria prática docente também. No caso dos estudantes, a gente sabe muito bem que eles, por necessidade, uma vez o professor cobrando isso, eles começam formando grupos de ajuda, fazem suas atividades paralelamente, alguns alunos, e isso faz com que o ambiente de rede aconteça. A formação de uma alfabetização tanto audiovisual quanto transmediática e isso chamou a atenção a professora Naya e o professor João Carlos que trabalham nessa área também dentro da UFSCar, já apontaram até algumas necessidades de formação continuada tanto de professores quanto também o aluno ter uma formação transmediática onde ele vai se alfabetizar sabendo utilizar esse ambiente multiplataformico. A educação está entrando nessa tendência, existe provavelmente um processo que não vai acabar tão cedo que é essa plataformização das formas de educação, já existiam aqueles cursos paralelos, mas quando as grandes corporações terminam oferecendo um pacote de serviços e mostrando como se faz esse pacote de serviços, a gente termina sendo magnetizado por essa força e isso eles já estão usando essas informações para outros fins, para os fins que facilitam muitas vezes que ajudam eles a ter um maior controle sobre o próprio serviço que oferecem. Uma vez a gente fica refém de uma vez o contrato acabar, então pensando nisso, os estudantes uma vez aprendendo a tecnologia podem vir a ter que deixar de usar essa tecnologia porque ela pode deixar de ter o contrato do governo e ter que adotar uma nova tecnologia, por exemplo, sair do Zoom e ir para o Teams, sair do Teams e ir para o Meeting, sair do Meeting e ir para o Facebook, e isso está se tornando já agora uma perspectiva porque em algumas escolas ainda se usa o Moodle, ainda se usa o Moodle e o Moodle é essa ferramenta mais antiga que a educação brasileira adotou como ensino à distância e essas plataformas voltadas para o ensino, para a educação, elas já estão se consolidando como práticas pedagógicas convencionais, são as novas metodologias ativas. Desculpe, e nesse caso, o Incubacind visa também essa alfabetização. Uma vez o aluno no ambiente de rede, ele conhecendo a ferramenta e utilizando e praticando e fazendo as atividades, seguindo o seu ritmo, criando o seu próprio siniclube, convidando seus colegas e usando todo aquele conjunto de ferramentas, são muitas ferramentas, ele chega ao ponto de criar sites, ele vai criar uma expertise, essa expertise faz com que ele tenha uma melhor inserção numa perspectiva participativa desse mundo digital. Ele não fica à parte, ele se alfabetiza e ele passa a se tornar um cidadão, um profissional e um, vamos dizer, um indivíduo inserido nesse mundo digital, nesse mundo virtual, multiplatafórmico. Eu acho que é muito bem nessas questões. É claro que você pula, como o audiovisual está espalhado, no próprio Incubacine ele usa a plataforma do YouTube, ele usa a plataforma dos sites, ele usa a plataforma dos materiais digitais como o Google Drive, como o e-mail, por ele estar usando o pacote do Google Classroom, que é o Google Workspace, o aluno e o professor têm condições de ter um acesso ilimitado no Google Drive. Então, uma das coisas que foi feita a partir de um trabalho de catalogação, de curadoria, feito por outras pessoas, que eu faço aqui, já consegui um acervo gravado, entre aspas, pirateado, de 5 mil filmes nacionais. E isso fica num acervo que a rede faz uso, os estudantes fazem uso. E aí, isso faz com que eles mergulhem na piscina e saibam nadar nessa piscina, sem se afogar e sem se afobar. Passam a ser curadores e aí começam a ter um conhecimento de curadoria, de entender o que é que está procurando naquela imensidão de dados. Então, nisso, a gente consegue ver um avanço. Ótimo, Noura, muito, muito obrigado, parabéns pelo projeto, parabéns também, Andrei, parabéns, Ednan, foi muito legal, muito proveitoso conversar com vocês, tenho certeza que todo mundo na sala deve ter gostado muito e também já queria convidá-los a ficar aqui também, agora a gente, às quatro horas, vai continuar essa conversa com alguns projetos já mais voltados à arte, então acho que vai ser muito interessante, um complemento muito legal para a pesquisa de vocês. a gente vai encerrar a gravação por aqui, voltando em alguns minutinhos, a gente já vai começar a testar aí os próximos trabalhos. Muito obrigado, continuemos então na GIG.